Assunto na Torrúcia, Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Zúlio da Costa, Sarmento, Meta Malik, Terça-Samanane, Meta Malik, Ateten, Além da Plano, Haryumaba Combatentes, Tina, Bruno Ressinghat, Ministério Mosse e a Plano Urgente Selog, Nabeato Realiza e a Tina Grimurua, Bruno Ressinghida. O Plano de 2021 é o Nebo de Pará. O Rinaltei me torna, colico novas pensões, até o vitalício é caro, aumenta até a noção para o Macari, construções para o Maru Macari, vai ter o combatente de Sira. Verifica a fila vale, dados 2 milhões, o volume é bom, até o Tebe, 100 e tal mil. Verifica ela 14 mil, se ela 110 e tal mil. O Monscanaba é formular, não é, saiu na tumba, uma licença de Sira que identifica, mas é bem. É uma coisa que acabou, feita o camada, deve ter a raida, né? Então, pelo menos, é o volume de totalidade. Para confirmar o que há uma matemática, se for um ano, não é ruim, não é ruim, não é ruim. Pelo menos, nem tem provas. Além do Ministério Assunto Combatente e Libertação Nacional Monserrari, Monumento e Aposto Administrativo, Nemura Senlima, no Monserralot, Restos Mortais e Afatim Roto, Felicitas Borges, Ferdi Soares, de Amém.